Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Estamos ao vivo do estúdio da Canção Nova na Vila Mariana, em São Paulo. A gente já mostra pra você como está o tempo aqui na capital paulista. A quarta-feira é de céu nublado, com algumas aberturas de sol. Não chove por aqui, mas a máxima também não passa dos 21 graus. Quarta-feira é dia de catequese do Papa Francisco. Hoje ele compartilhou sobre como está aprendendo a lidar com as limitações da idade. O Vaticano anunciou a nomeação do novo bispo de Jundiaí, São Paulo, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto. Você vai ver como as paróquias têm se organizado para levar comida aos mais necessitados. Tem também as principais notícias direto de Brasília e ainda veja como fica o atendimento dos bancos nesse feriado. No Nordeste, o estado de Sergipe comemora o aumento na produção de leite. Tem também uma entrevista com o Padre José Augusto sobre Santo Antônio. E na véspera do dia de Corpus Christi, muita gente se preparando para participar bem das celebrações ao Santíssimo Sacramento em todo o país. Daqui a pouco você confere também a previsão do tempo para a sua região. Vamos para um rápido intervalo, dando uma olhada no céu de Belo Horizonte, que tem dia de sol com algumas nuvens e termômetros entre 12 e 23 graus. O Papa Francisco hoje, ao falar dos idosos durante a catequese no Vaticano, partilhou sua experiência pessoal. Diz-se estar aprendendo a respeitar os limites de seu corpo nessa fase da vida. Isso por meio da paciência e da gratidão. Nosso correspondente em Roma traz mais informações. Bom dia, Túlio. Um ótimo dia para você, Adelita, e também para todos que nos acompanham. Hoje o Papa Francisco refletiu sobre a passagem que relata a cura da sogra de Pedro, uma mulher doente que é visitada por Jesus e a partir disso sua vida é transformada. Neste breve relato evangélico, o Santo Padre afirmou que é possível encontrar vários ensinamentos. O primeiro deles vem do próprio Jesus, que não vai sozinho até aquela mulher, mas é acompanhada por seus discípulos. E segundo o Papa, isso nos lembra que são os membros da comunidade cristã, familiares e amigos, que visitam, consolam e ajudam as pessoas mais velhas em tempos de dificuldade. Francisco destacou também que são significativos os gestos que Jesus faz e a atitude desta mulher. Jesus se aproxima dela, toma pela mão e faz levantar-se com doçura e ternura. Ao curvar-se diante dos necessitados, Jesus revela sua sensibilidade para com aqueles que sofrem e anuncia a salvação. Outro ensinamento ainda é o da sogra de Pedro, que ao ser curada responde com gratidão e espírito de serviço. O pontífice afirmou que a gratidão daquela senhora é fruto dos dons que recebeu de Deus, como a fé e a alegria, e ela traduz isso através de obras concretas. E ressaltou que o serviço evangélico não deve ser exclusivo das mulheres, mas pelo contrário, também exercido pelos homens e por toda a sociedade. Isso é, na verdade, uma oferta de gratidão a Deus, que tem como destinatário sempre os nossos irmãos e irmãs. Hoje também, Adelita, o Papa, se incluiu nos exemplos e disse que os mais velhos não podem fazer as mesmas coisas que faziam na juventude, pois o corpo tem um ritmo diferente. Destacou que é preciso aceitar esses limites. Inclusive, ele tem aprendido isso ao precisar de ajuda para se locomover e deu como exemplo que ele tem usado uma bengala. Ao final, o Papa agradeceu a todos que rezam por ele e, novamente, pediu para que não nos acostumemos a viver como se a guerra fosse uma coisa distante e pediu orações pelo povo ucraniano. Adelita, trago agora uma notícia para a Igreja do Brasil. O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Jundiaí, apresentado por Dom Vicente Costa e nomeou o Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, que estava até então na Diocese de Itapeva, como o novo bispo de Jundiaí. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Tá certo, muito obrigada, Túlio. E ainda dando continuidade sobre esse tema da Catequese do Papa, Aqui no Brasil, o governo federal estabeleceu o Junho Violeta, como um mês de debates e conscientização da violência contra o idoso. Nossa equipe conversou com a enfermeira, Salete Melo, para saber como se devem ser os cuidados com a proteção dos idosos e todo o carinho e atenção que eles merecem. Essas agressões, elas podem ser físicas, elas podem ser psicológicas, elas podem ser de liberdade, negligência, patrimonial. E infelizmente é um assunto muito atual, porque com a pandemia tem aumentado muito os casos de violência contra os nossos idosos. Como que você consegue identificar os maus tratos com seus idosos? As famílias, os amigos, eles têm que estar sempre atentos aos gestos, às falas do seu idoso, a sinal de hematoma, a mudança de comportamento repentino, medo da pessoa que está cuidando, uma higiene precária. Então, é importante você identificar todas essas atitudes, porque nem sempre existe um hematoma, mas existe todo um contexto que você tem que analisar e que você tem que estar de olho. E é importante vocês terem uns profissionais qualificados, profissionais treinados para ajudar nesses cuidados com o seu idoso. A câmera, ela é boa para as duas coisas, tanto para que você consiga olhar o seu idoso, consiga acompanhar o dia a dia dele, como também para inibir qualquer tipo de situação. E se você perceber, se você desconfiar que está identificando algum abuso, a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem a Lei 10.741 e você pode ligar no Disque Denúncia. Você tem o Disque 100, você tem o Disque 180 e você deve denunciar. E em meio a um cenário em que falta comida na mesa de muitas famílias, nossa equipe mostra hoje uma iniciativa de uma paróquia que distribui 200 refeições por dia. O Sidney Fernandes está lá ao vivo e traz mais informações para a gente. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Estamos em frente à paróquia São Bento, que fica no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, é de Ocese de Santo Amaro. E por aqui, a distribuição de marmitas, são 400, o padre acabou de me falar, que subiu para 400 marmitas que são distribuídas diariamente. São pessoas em situação de rua e também famílias carentes aqui da região. E acabou de chegar aqui, as refeições, está nessa van, eles estão descarregando. E eu converso agora então com o padre Rafael, que é o paroco aqui da paróquia São Bento. Padre, explica para a gente como que nasceu essa iniciativa. Muito bom dia a todos. A nossa iniciativa nasceu com a pastoral de rua, onde levávamos um pouco de alimento às noites. Na sexta-feira, um grupo de jovens iam aqui nas regiões do metrô Jabaquara, nos viadutos e tentávamos ali amenizar um pouco a fome daqueles que estavam em condições de rua. Como veio a pandemia, isso cresceu de uma forma assustadora. Nós entramos com a parceria com a Prefeitura de São Paulo, com o projeto Marmitas Solidárias. E hoje nós alcançamos 400 pessoas, são alimentadas diariamente de segunda a segunda, todos os dias. São 400 marmitas e essa população só cresce. E procuramos a cada instante dar ao menos uma amenizada diante dessa situação tão dolorosa que é a questão da fome. E como é que funciona a distribuição? As pessoas chegam cedo, a distribuição começa daqui a pouquinho, às 10 horas, é isso? Bem, nós começamos a distribuir meio-dia, um horário de almoço, né? Só que a demanda é tão grande porque pessoas chegam aqui 7 horas de manhã. Hoje, por exemplo, muito frio, mas 7 horas de manhã já temos pessoas na fila. E começamos a observar que a fome não tem hora. Ela chega, é o único alimento para muitos que estão aqui na fila, é essa marmita, onde eles chegam cedo já para tomar café da manhã, almoço e jantar, tudo com essa marmita. Então, nós diminuímos o tempo, distribuímos agora às 10 da manhã, o pessoal já chega cedo, se forma, distribuímos uma senha e ali distribuímos para cada família ou para quem estiver na fila. E essas marmitas são preparadas em um restaurante aí? Isso. Como nós assumimos um projeto da Prefeitura de São Paulo, Marmita Solidária, eles têm como parceria alguns restaurantes que fornecem essas marmitas, preparam essas marmitas e assim trazem essas marmitas já prontas e nós distribuímos. Aqui na paróquia, o nosso serviço fica como distribuição e também organização das famílias, porque não só as marmitas, né? Mas há outras demandas, por exemplo, alguém está precisando de uma medicação, alguém que precisa de uma ajuda ali no aluguel, na água, numa medicação. Então, nós estamos ali próximos, tanto no sentido espiritual, mas hoje, basicamente, é sentido concreto, solidário mesmo, que nós estamos bem próximos dessas famílias. Tanto aqueles que estão em condições de rua, como os moradores aqui do bairro que estão precisando. Tá certo, obrigado pelas informações, parabéns pela iniciativa Alimento para o Corpo e também para a Alma. Mais detalhes no Canção Nova Notícias, edição da noite. Adelita. Tá certo, muito obrigada. Bom trabalho para você aí, Cid, e parabéns a todos por essa iniciativa de ajudar os que mais precisam. E a seguir, o Papa Francisco pede novamente o fim da guerra na Ucrânia. Nós voltamos em dois minutos? Veja como está o tempo no Distrito Federal. Em Brasília, tem sol com aumento de nuvens agora pela manhã e pode ter pancadas de chuva à tarde. Os termômetros por lá registram entre 14 e 27 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta. Volta aí agora para falar das notícias internacionais. Papa Francisco afirma que a guerra na Ucrânia pode ter sido provocada e não evitada. Esse é um dos assuntos em destaque. Entre seus destaques, o El País traz uma entrevista com o Papa Francisco, em que ele afirma que a guerra na Ucrânia talvez tenha sido, de alguma forma, provocada e não impedida. O pontífice disse ainda, vejo o interesse em testar e vender armas. É muito triste, mas basicamente é o que está em jogo. O Papa Francisco também disse que havia conversado com o chefe de Estado antes da invasão russa. Segundo Francisco, o chefe de Estado, que chamou de sábio, que fala pouco, já havia manifestado sua preocupação com as movimentações da OTAN, que estaria ignorando o fato dos russos serem imperialistas e que não permitiriam nenhuma potência estrangeira aproximando-se deles, e que essa situação acabou gerando a guerra. Segundo o Papa, aquele chefe de Estado sabia ler os sinais do que estava acontecendo. Rússia pede aos defensores de Siverodonetsk que se rendam. Esse é o destaque do The Guardian. Cerca de 500 civis tentam fugir da fábrica de azote em corredor humanitário na manhã de hoje. O governador da região de Luhansk afirmou que cerca de 500 civis, entre eles, 40 crianças, estavam abrigados na fábrica de produtos químicos. A Ucrânia ainda não se pronunciou sobre o corredor humanitário relatado. Anteriormente, havia acusado a Rússia de violar acordos de cessar fogo. Preso segundo o suspeito por desaparecimento de Philips e Pereira. Esse é o destaque do Deutsche Welle. A Polícia Federal informou na noite de ontem que prendeu mais um suspeito do envolvimento no desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, na região do Vale do Javari. O homem é irmão do pescador que já está preso por suspeita de envolvimento no caso. Buscas por indigenista e jornalista britânico na Amazônia entram no 11º dia. A PF informou ainda que o suspeito foi interrogado nesta terça-feira e seria posteriormente encaminhado para uma audiência de custódia na Justiça em Atalaia do Norte. E voltando aqui para o Brasil, os deputados aprovaram o limite de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Direto da Câmara dos Deputados, o Francisco Coelho tem mais detalhes sobre esse e outros assuntos. Bom dia, Francisco. Adelita, essa aprovação abre caminho para a redução dos preços dos combustíveis nas bombas. Bom dia para você e para todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A votação começou ontem e daqui a pouco os parlamentares devem analisar os destaques. A análise iniciou também na noite de ontem, mas um problema no painel eletrônico impediu a conclusão da votação. Depois de tudo isso, o texto segue direto para a sanção presidencial. E a expectativa do governo é de uma redução de R$ 2,00 no preço da gasolina e de R$ 1,00 no preço do diesel. Isso vai depender, é claro, da cobrança realizada em cada posto de combustível pelo Brasil afora. Mas a expectativa é de uma redução significativa nesses preços já a partir da sanção presidencial. E uma outra notícia, a Presidência da República vetou a volta da gratuidade no despacho de bagagens de voos comerciais aqui no Brasil. A justificativa foi que a volta do despacho gratuito poderia aumentar os custos dos serviços aéreos e impedir a competitividade do setor. Esse veto ainda pode ser derrubado aqui no Congresso Nacional. E uma última notícia, uma comissão aqui da Câmara dos Deputados aprovou a elevação no limite de faturamento dos microempreendedores individuais, os MEIs. O limite hoje é de R$ 81 mil e pode passar para quase R$ 145 mil. A contratação de dois empregados também poderia ser permitida. Hoje apenas um empregado pode ser contratado pelo MEI. O texto ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados antes da votação no plenário. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. Bom dia de trabalho para você aí em Brasília. E no feriado de Copos, Cristian, as agências bancárias não abrem. Veja como ficam os pagamentos. Mesmo nos municípios em que a data tenha sido antecipada e não seja feriado, como é o caso da capital paulista, não haverá expediente bancário, segundo a Federação Brasileira dos Bancos. Contas de consumo, como água, energia e telefone, por exemplo, que tiveram dia 16 de junho como vencimento, poderão ser pagas na sexta-feira sem acréscimo de juros. De acordo com a FEBRABAN, normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão, no caso de títulos que têm código de barras, é agendar os pagamentos nos caixas eletrônicos, internet bank ou pelo atendimento telefônico nos bancos. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis normalmente para os clientes durante o feriado, assim como os canais digitais e remotos. Na sexta-feira, os bancos funcionam com expediente normal. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, vamos conferir como fica o tempo aí na sua região. A gente volta em dois minutos. Seguimos agora para o intervalo com imagens lá de Salvador, na capital baiana. Hoje, sol entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 26 graus. Olá, estamos de volta em uma recente pesquisa do IBGE revelou uma queda no consumo de leite no Brasil. Isso aconteceu principalmente agora nos três primeiros meses desse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas o Estado brasileiro chamou a atenção. Sergipe apresentou um aumento na produção de leite no mesmo período. Os detalhes com Cleverton Macedo. Bom dia. Essa pesquisa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE colocou Sergipe como destaque na produção e maior consumo de leite nos três primeiros meses deste ano. O aumento foi de 7,4%. Mas se compararmos com os dados nacionais, há uma brutal diferença, porque no cenário nacional houve queda na produção e consumo de leite na ordem de 9,3%. E a gente mostrando aqui os números, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, foram comprados 89,3 milhões de litros de leite produzidos em Sergipe, o que representou um aumento de 7,4% em relação ao último trimestre de 2021. Esses números contrariam a média nacional, que apresentou uma redução de 9,3%, também em relação aos últimos três meses de 2021. De Aracaju para o Canção Nova Notícias, edição da manhã, Cleverton Macedo. Vamos ver então como fica o tempo hoje? A quarta-feira já começou congeada no interior de Santa Catarina e na Serra do Rio Grande do Sul. Com o frio que permanece na região, pode fazer 8 graus em Curitiba, 13 em Florianópolis e 9 graus em Porto Alegre. No sudeste, o clima continua ameno. Pode chover em alguns pontos do estado paulista e também tem risco de trovoadas em Minas Gerais. Volta a chover em grande parte do centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e norte de Mato Grosso, onde também pode ter trovoadas. No norte do país, chove com mais intensidade no Amazonas, Roraima e parte do Pará. O nordeste permanece sem mudança nas condições de tempo. A costa leste ainda concentra os maiores acumulados de chuva da região. Pode fazer 29 graus em Manaus, 32 em Cuiabá e no Rio de Janeiro, a máxima pode atingir os 24 graus. E junho é o mês de celebrar Santo Antônio, um dos santos mais populares da igreja e também padroeiro de vitória no Espírito Santo. Veja como foi o encerramento da trezena por lá. A celebração de Santo Antônio de Pádua marca a retomada dos festejos ao padroeiro da cidade de Vitória de forma totalmente presencial. O reitor do santuário, Padre Roberto Camilato, presidiu a missa, que teve a participação do Padre Paulo Sérgio Vailã, da Arquidiocese de Vitória, e do Padre José Augusto, da comunidade Canção Nova. Ainda mais que Santo Antônio expressa o grande amor dele para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um desejo tanto de salvar as almas, que ele levava horas e horas diante de Jesus sacramentado e de joelhos rezando. Diz que nos joelhos dele ficou tão assim os calos tão grandes, de tanta oração que ele fez. Ele também representa para nós o grande pregador, aquele que leva a mensagem de salvação para todas as pessoas. Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Um ótimo dia para você. A gente encerra agora com imagens lá de Santa Catarina, da Praia dos Ingleses. Deus abençoe, uma ótima quarta-feira. A gente encerra agora com imagens lá de Santa Catarina.